O que foi participado do procedimento de um paciente que você conhece há tantos anos? Foi um pouco mais estressante. Foi emocionante, porque o resultado ficou maravilhoso e foi um alívio, porque é a avó dos meus filhos, assim, ela estava muito tensa e eu tenho muito carinho por ela. Como é que esse mix de emoção é entre a razão da intervenção e a emoção do familiar? Pegou pesado. Pegou pesado. Amém. 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 Quando que ela perdeu? Ela perdeu o AVC até uns 6 minutos. Perdeu a visão lateral. Mas ela caiu muito. Está caçando. O que aconteceu? Minha mãe teve um AVCI mais ou menos 6 meses. Ela ficou plégica e voltou. Não fez nenhum tratamento. Agudo. E ficou com sequela visual. Perdeu essa visão lateral. Aí descobriu que ela tem um FOPE. E foi descoberto que ela tinha uma fibrilação atrial. Paroxística. Então troca-se o antiagregante para o anticoagulante. E todo mundo sabe dos riscos. De sangramento e tal. O que você acha, como intervencionista, da indicação do procedimento não só nela, mas como em outros pacientes? Como se impacta na sua visão na vida dessas pessoas? Eu sou muito temerosa dessa história de esperar um novo AVC. E, por outro lado, o fechamento do apêndice atrial, você vai livrar esse tipo de paciente. Uma paciente bem idosa, com risco de queda, risco de hematoma, de uma fratura de fêmur que, como disse o Dr. Enio, vai sangrar horrores. Então, se puder livrar esse tipo de paciente do anticoagulante, acho que é perfeito. E o Pelo Dila se levantou à noite e fez, coitadinha, uma pequena pancada. Não foi nada demais, não. Aqui, a imagem fez esse hematoma. Enorme no rosto. O que que levou à decisão de fechar após a oclusão do apêndice atrial esquerdo? Qual foi os fatores que te levaram ao fechamento do fórum? É um paciente com história de AVC prévio, né? Ela já teve um evento já. Então, é um paciente que a gente não quer esperar o segundo, né? As causas investigáveis para um AVC, elas vão sendo exclusas, mas o problema mecânico permanece lá. Então, não é possível, hoje ainda, medicina, a gente afirmar que não vai ser dali um segundo AVC. Então, pensando que a gente tem que simplificar para esse paciente, dar um retorno a ela com qualidade, a gente já está fazendo um procedimento minimamente invasivo, mas invasivo. Então, o fechamento do fórum oval, com certeza, está bem indicado para a gente evitar um segundo e, no mesmo procedimento, já garantir um sucesso também nesse septo atrial. Como é que você programou a abordagem do procedimento? O procedimento é um procedimento minimamente invasivo. A gente faz uma função venosa da femoral direita. É uma função guiada por ultrassom. Então, isso aí garante uma segurança para a gente. A gente sobe com o fio guia até o lado direito do coração, com uma bainha que vai nos garantir acesso ao atrio esquerdo. A gente passou por esse forame oval, que era um problema que a paciente já tinha, e a gente acessou o lado esquerdo do coração. É checado isso com a imagem, o ecocardiograma em tempo real na sala. A gente posicionou o que seria a prótese de oclusão desse apêndice atrial. Mais uma vez, após a mensuração com eco, a gente liberou a prótese e aí partindo para a segunda etapa. Feito a oclusão da apêndice atrial esquerdo, vamos agora fechar o forame oval. E aí, com uma segunda prótese pelo mesmo acesso, a gente ocluiu esse forame oval patente. E a imagem final do eco mostrou que não tem chante nem para esse atrio, nem chante direito esquerdo nesse momento agora. Procedimento de sucesso. 15 e 20. Uma estrada para a gente. Como você sente o peso da responsabilidade de ter feito um procedimento para uma paciente, ser a mãe do Itamar, que é a pessoa que efetivamente convive com você há tantos anos. Bom, para mim foi uma honra primeiro, tá? Porque nós somos um grupo pequeno e a gente se tem como família, assim. E eu fiz questão, nesses últimos dias, trabalhar a minha parte médica. Porque o Itamar é o filho. Hoje ele não era o médico, era o filho. A gente tinha que dar isso a ele. A gente tinha que dar isso a Ludi, que conviveram tanto tempo com ela e é uma pessoa muito querida. Eu acho que agora, com esses procedimentos, ela vai poder ficar mais solta, mais livre, mais feliz, como ela é. E a expectativa dela, ela tem algumas expectativas. A primeira, parece que é mais simples, é tomar menos remédio. E se sentir mais segura, né? E poder sair de casa. Esse é um procedimento muito seguro. Nós estamos aqui trabalhando com mais de 99% de chance, está tudo certo. É uma anestesia geral, mas tudo é feito por cateter. Não existe corte, não existe nenhuma outra manipulação extrema. E tudo feito como a gente imagina. Amanhã vai embora para casa e a vida é normal. Olha ali, olha ali, olha ali. Ai, não vou transicionar. Por mais que a medicina tenha evoluído em todos os seus sentidos e mudado ao longo do tempo, Nós não podemos perder a ternura, o carinho do paciente. É isso. É isso. É isso. Me também cần...